Música Estamos aqui em frente a Delegacia de Polícia Civil do município de Bela Vista na qual vou conversar aqui com o policial Marcos. Marcos, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo, Marcos. A categoria de vocês em todo o estado do Mato Grosso do Sul estão fazendo a segunda paralisação por 24 horas. Isso, a gente está na segunda tentativa de conseguir fazer um acerto com o governo, né? A primeira que aconteceu no dia 1º de abril, ela não evoluiu? Não evoluiu. E obtivemos uma resposta, de certa forma, muito fraca pela parte do governo. Não chegou nem próximo do que a gente estava tentando. Esta é uma alerta, digamos assim, e o segundo passo, já o terceiro, será uma greve geral. É, sábado agora já está marcada uma nova assembleia, onde será votado qual será, como vai ser a greve e de que forma que a gente vai elaborá-la, né? Porque a greve também não é uma coisa que você decide do dia para a noite, né? Tem todos os trâmites burocráticos, né? Na verdade, a categoria da Polícia Civil não é a greve que ela quer. Apenas está reivindicando o direito seu adquirido constitucionalmente. Exatamente. A gente já está há dois anos sem ter correção da infração. E a infração, nesses dois anos, já deu em torno de 11,5% mais ou menos do nosso salário. Hoje está defasado, vamos dizer assim. E isso, obviamente, desestrutura tudo. Com certeza. A gente passa dificuldade em casa, né? Com a família. Marcos, qual é a principal ou quais são as principais reivindicações da categoria? Na verdade é o seguinte, né? A gente está cobrando muito desse governo, porque antes, quando ele era candidato ainda, ele enviou uma carta de compromisso com a categoria, dizendo que ia valorizar o policial civil. E nessa carta tinha uns tópicos lá, dizendo que ia melhorar o nosso salário, ia colocar ele entre os cinco melhores do Brasil. Nós estamos longe disso hoje. A questão de promoção automática também, que não existe, ele falou que ia colocar. Inclusive, em 2015, já candidato, ele falou que em 2015 nós teríamos a promoção automática. Hoje já estamos em 2016 e até agora nada. E algumas outras coisinhas a mais também que ficou acertado com ele nessa carta, que até agora, na verdade, não cumpriu nada do que foi tratado na época da candidatura dele, certo? Vocês estão reivindicando melhoria nas próprias viaturas, colete à prova de bala, entre outros. Exatamente. A nossa estrutura também deixa a desejar em muitas coisas, certo? E a questão até mesmo da custódia de presos, você vê, nós estamos em uma cidade de fronteira, muito próxima do Paraguai, e a gente muitas vezes fica com 30, 40 presos aqui na delegacia, isso aí complica a gente, é ruim, é a segurança. Não é tão simples assim. A gente tenta passar isso para a população, que muitas vezes critica a forma do... Ah, não, os policiais não estão reivindicando uma coisa, já ganham bem isso, aquilo. Mas a realidade nossa, a gente convida qualquer um que tenha curiosidade de saber, ou antes de criticar, vem aqui e vê na delegacia como é que é o dia a dia da gente, vai ver que é difícil, não é tão simples assim. Hoje, a própria polícia, de modo geral, ela tem que estar evoluída, porque, na verdade, o estado do Mato Grosso do Sul virou rota do tráfico, do contrabando, entre tantos outros. E Bela Vista não é diferente, aqui a criminalidade está cada vez avançando mais. Com certeza, hoje aumentou muito a questão de quadrilhas, imagino, na região, certo? E a gente tem que ter estrutura para lutar contra eles, porque eles têm, né? A estrutura deles é muito grande, eles têm o que eles precisarem, eles têm dinheiro para investir nessas coisas, e infelizmente nós estamos um pé atrás deles, mas com esforço a gente consegue chegar muito próximo deles e derrubar muita gente, hein? Isto sem contar também a defasagem humana. Com certeza, nosso efetivo ainda deixa a desejar um pouco, está, de certa forma, está razoável, mas precisamos de mais gente. A delegacia de Bela Vista passou por uma reforma no final do ano, e uma reforma feita entre uma colaboração de vocês, policiais, e alguns amigos da delegacia. É, infelizmente a gente cansou de esperar o Estado e resolvemos nós mesmos pôr a mão na massa, vamos dizer assim, né? Conseguimos apoio de alguns companheiros, amigos aí da cidade, onde colaboraram financeiramente, com algumas coisas, doaram, fizeram algumas doações, e nós vamos, vamos, trabalhamos aí, pintamos, fizemos o que a gente podia fazer. Marcos, essa paralisação de hoje, você acredita que vai ter algum ponto positivo para vocês, ou você acha que, pelo andar da carruagem, a greve vai ser o próximo passo? A verdade é assim, né, está fácil da gente chegar em um acordo com o governo, mas, infelizmente, ele não está dando o braço, eu torcer para a gente, porque eu acredito que o que a gente quer, a gente não vai conseguir, porque é duro. A gente, infelizmente, nunca teve muita valorização por parte dos políticos, vamos dizer assim, né? Mas a gente está esperando, pelo menos, chegar num meio termo ali, eu acho que estaria de bom tamanho para todo mundo. Se desse para cobrir já essa infração que está, que isso aí atrapalha muita gente, que eu falei, o 11,5%, se desse um pouquinho acima disso aí, eu acredito que a classe inteira já estaria muito contente, lógico, com a promoção automática e outras coisas que também foram acertadas na carta que ele enviou para nós, quando ele era político ainda, né? E uma observação que eu faço, assim, que fica muito chato pelo lado dele, e até a gente fica chateado com ele, com o nosso governante aí, é porque quando ele assumiu, ele fez a carta, ele disse que a palavra dele ele cumpria, sabe? Ele não ia deixar de cumprir, porque ele estava fazendo aquele trato com nós, e infelizmente, hoje, nada, nada, não conseguimos nada com ele. Pessoal, a gente só está reivindicando o nosso direito, a gente está com uma desvalorização, nós estamos com uma estrutura hoje muito difícil de trabalhar, não estamos reclamando o nosso serviço, graças a Deus a gente consegue desempenhar ele com muito esforço, mas tinha que melhorar, sabe? A parte de segurança, o policiamento em si, ele precisava melhorar muito, eu acho assim, nós estamos longe de uma realidade de ter uma polícia perfeita, eu acho que talvez nunca vamos ter mesmo, mas pelo menos próximo a isso, né? Então, a gente está reivindicando, pede o apoio da população que conhece, vamos juntos, dá uma força para a gente aí, porque segurança é de vocês, é de todo mundo, a gente está aqui para fazer o máximo possível, tirar os criminosos da rua, ladrão, esse pessoal que acaba atrapalhando a sociedade em si, né? A gente, o que a gente quer é o bem de todo mundo, a gente quer passar a segurança para todo mundo, acredito que hoje muita gente reclama da segurança, segurança, mas antes de falar o policial, o fulano, ou o cicano, ou a delegacia em si, eu queria que vocês olhassem um pouquinho para o lado mais para cima da coisa, que seriam os nossos administradores, que deixa a desejar, não só, acho que todo mundo está vendo aí a nossa parte de estrutura hoje, no estado, no país, na cidade, está longe do que tinha que ser, então, pessoal, se a polícia está na mesma, não está no mesmo barco. Tchau, tchau, tchau. Tchau.